Após a primeira fase num grupo difícil que contava com a Itália, Estados Unidos e França, o Brasil avançaria com o apoio maciço da torcida e venceria a Itália de maneira irretocável na final por 3x7x0, ganhando a medalha de ouro e exorcizando assim os fantasmas de Pequim e Londres. As Olimpíadas do Rio foi a última competição com Bernardinho como técnico da seleção. Em 2017 ele deixaria o comando da seleção, sendo substituído pelo atual técnico Renan D'Alzotto. No comando da seleção, Bernardinho conquistaria 28 títulos em 16 anos e marcaria para sempre o seu nome e o nome de vários destes atletas como Giba, Naubert, Ricardinho, Wallace, Serginho, Gustavo, Dante, entre outros, na história do esporte olímpico brasileiro, aumentando ainda mais a popularidade do vôlei no Brasil.